Quarta-feira, 1º de maio de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é fé contra todas as dificuldades. E o tema de hoje é somente Cristo, somente a graça. Quando movidos pelo Deus e Espírito Santo, entendemos que a salvação é um dom da graça de Deus. Tenho ensinado há anos que Deus nos trata com graça e misericórdia. Com sua mão de misericórdia, Deus remove de nós o que nós merecemos, que é a morte eterna. E com a sua mão de graça, Deus nos concede o que não merecemos, que é a vida eterna. Veja as palavras de Paulo em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus oferece a salvação como um dom. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé o que Cristo ofereceu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para expiar nossos pecados. A justiça divina exige obediência, e a vida perfeita de Cristo está no lugar de nossa imperfeição. A lei que quebramos nos condena à morte eterna. Por nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus. Sozinhos não podemos atender às exigências de Deus. Merecemos a morte. Mas há boas notícias, é claro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 6, verso 23. É um dom imerecido. Se fosse por obras, jamais conseguiríamos alcançar, porque o nosso melhor ainda não atinge o ideal de Deus. Se há uma verdade no Evangelho, é que não obtemos a salvação por nossas obras. Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram Cristo, e ele somente, como fonte de salvação. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Multidões se reuniram para ouvir suas mensagens sinceras e transformadoras. Suas palavras eram como um copo de água fria no deserto estéreo da vida das pessoas. O povo tinha sido algemado pelas tradições da igreja medieval e escravizado com rituais antigos que não ofereciam vida espiritual. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração e vidas foram transformadas. Ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade. A visão popular ensinada pelos líderes da igreja era que a salvação era uma combinação de obra humana com obra divina. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz era suficiente para todos. Concluo o tema de hoje com um pensamento maravilhoso do livro Desejado de Todas as Nações que está na página 25 e diz assim Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados nos quais não tinha participação para que fôssemos justificados por sua justiça na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa para que recebêssemos a vida que era dele. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você Pela graça e misericórdia de Deus.